Se você é um novo fã de ginástica, talvez você não entenda realmente tudo que você assiste, certo? Então aqui eu vou mostrar alguns elementos básicos que todo fã precisa conhecer. Então aqui eu vou mostrar alguns elementos básicos. Então aqui eu vou mostrar alguns elementos básicos. Eu vou mostrar alguns elementos básicos. Então aqui eu vou mostrar alguns elementos básicos. Então aqui eu vou mostrar alguns elementos básicos. Você pode gostar de assistir também. Obrigado por assistir, se inscreva no meu canal e dê um like abaixo.